Hoje vamos estar passando 200 dias no Stardew Valley, nesse jogo lindo que tanto amamos. E temos algumas quests para tentar fazer nesses 200 dias, como pescar todos os peixes lendários, consertar a joja e liberar a sala do Sr. Key. E mais alguns outros desafios que vocês só vão saber assistindo, né? E caso você caiu de paraquedas nesse vídeo e não tenha assistido os 100 dias, vai estar passando um card aí na tela pra vocês ir lá assistir, hein? Então é isso, bora pro vídeo. E já começamos bem, ó. Me dê, papai, essas barrinhas de irídio. Já coloca mais pra fazer. E o 200 dias já começa como? Daquele jeito, moleque. Bora lá no Clint. A nossa primeira ferramenta de irídio no primeiro episódio. É desse jeito que a gente começa o 200 dias. Receba! Obrigado, vou começar assim que puder. Isso deve ficar pronto há alguns dias. Depois de colocar a nossa primeira ferramenta pra irídio, damos uma passada lá no Willy pra liberar o barco. Mas no final ainda faltava consertar. Tá, o que a gente precisa? 5 pilhas, 5 conjuntos de pilhas. Temos, já temos isso aqui na base. 5 barras de irídio, já temos. O casco pode ser reparado. 200 madeira de lei! E a gente não tem. A partir de hoje, nós vamos todo dia lá no bosque farmar madeira de lei. Até juntar as 200 pra gente liberar a ilha gengibre. Uh, a gente tinha plantado aqui, né? Tinha esquecido. Só essa aqui cresceu. As outras ali não cresceram. Vamos lá no bosque. Nossa, que maneiro. Fica as pegadas no inverno. Nossa, eu não sabia disso. Fala do Stardew Valley, fala. Dia 19, a gente pega mais madeira de lei. Passa no mago pra levar um presentinho pra ele. Porque eu gosto do mago. Toma, meu mano. Você trouxe, você ganhou a minha gratidão. E mil de ouros agora. Obrigado. E um presentinho. E já pulamos pra três corações com ele, cara. E finaliza o dia coletando as gelés que ficaram prontas. Dia 20 já começa com a gente dando um carinho para os nossos inscritos. Que a gente tanto ama, não é mesmo? E no galinheiro tinha um ovo nulo. E agora nós vamos conseguir fazer a maionese nula. Ah, aqui do Sr. Ki. Alguém está esperando por você no nível 100 na caverna da caveira. Agora que chegou. Por isso que ele não estava lá, né? Bem que eu ouvi nos comentários vocês falando que é preciso receber uma carta primeiro. Top, top. Cadê minha picareta? Nossa, primeira ferramenta de vídeo. Caraca, chega fica bonito, hein? As três juntinhas aqui. Galera, acho que eu vou colocar a enxada. Porque o machado eu estou usando muito o machado para pegar a madeira de lei. Assim que eu terminar de pegar as madeiras de lei, eu coloco o machado. Vamos de enxada. Agora sim, o nosso set, ó. Completinho o nosso set. Bonito demais. Oxi. Que isso? Estimado consumidor, obrigado por visitar meu armazém. Oxi, o Pierre me deu 410 reais de desconto. Caraca, eu entrei para o clube dos membros do Pierre? Seja membro. Damos uma passada no Clint para pegar a nossa picareta de irídio. E quando fui visitar o Crobus, aconteceu uma cutscene. A família do Crobus tem uma rincha com os anões. Bem tranquilo, bem tranquilo. E os dois iam sair na mão. E óbvio que a gente chega para... Apostar em quem vai vencer, não é mesmo? Eu só sei que aposto no Crobus. Mas infelizmente o mago chega para separar. E acaba com tudo. O dia 22 chega e logo depois de cuidar da fazenda, damos uma passada no Clint para pegar a nossa ferramenta. E já coloca o regador para o próximo level. Nesse inverno, eu estou focado em deixar todas as ferramentas no level máximo. E aí Leia, feliz aniversário. Feliz aniversário, muita gentileza sua. Eu amo isso. Eu sei, eu sei. Caraca galera, só porque... Olha os inscritos me xingando. Ó, me xingando. Só porque ficou sem comida. Calma galera, não precisa me xingar não aí ó. Aí, comida. Caraca, vocês estão mimados hein. Bom, hoje é o Natal. E tem um amigo oculto aqui na Vila Pelicanos. E eu tirei alguém. Mas eu não vou revelar. Só vou revelar na hora. E vocês vão deixar aí no comentário quem vocês acham que eu tirei hein. No amigo secreto. Bora que o Natal chegou. Ah, eu só quero ver meu presente que é que eu vou ganhar. E depois de socializar um pouco, a gente começa o amigo oculto. E é isso galera. Bora aqui pro evento. E eu tirei a Maru. Eu não sei o que ela gosta. Eu não queria olhar na Wiki. Eu tô fazendo essa série toda sem olhar na Wiki, né. Sem pesquisar nada. Tô indo no feeling. E eu trouxe um diamante pra ela. Ó, diamantão mano. Caraca, tá milionária agora. Então é você, eu sou eu. Um diamante, obrigado. Ah, diamantezão brabo, pô. Esquece. Quem me tirou? Ah, a Evelyn me tirou a véia. Ô minha senhora. Eu pensei que ia ser a Leia ou a Emily. A Evelyn. Nossa, cara. Biscoito. Ah, me deu biscoito. Caraca. Aqui é um simulador da vida real, né. Dei um diamante e ganhei biscoito. Não é muito, mas espero que go... Ah, agora eu fiquei com dó. Não, obrigado, obrigado, Evelyn. Obrigado. Não, muito bom, muito bom. Muito obrigado. Hum, muito bom. É isso então, né. Valeu, valeu. Que ainda tem que pegar madeira de lei. Feliz Natal, galera. E vamos para o último dia do inverno e finalmente entrar no ano 2 no Stardew. Finalmente consegui umas 200 madeiras de lei pra consertar o barco. Só alegria. As geléias ficaram prontas. Eu quero vender tudo que a gente tem pra vender. Pra gente virar um ano cheio da grana. E vamos vender isso tudo que vai dar muito dinheiro, galera. Passar ali nos animais também pra pegar algumas coisas. Vai dar muita grana. Uma coisa que aconteceu é que as cercas quebraram, cara. Ficou tudo podre e quebrou depois. Pô, nada a ver essa parada aí. Depois de colocar tudo pra vender, eu coloco a nossa enxada para irídio. Saindo do cliente, eu vou na Robin mudar algumas coisas de lugar. E como esse é o último dia do primeiro ano, eu compro bastante materiais. Porque no ano seguinte, tudo vai ficar mais caro. Aí, boa. Compram bastante recursos aqui. E Robin, você poderia, por robeséquio, construir uma cabaninha também? A cabaninhazinha, a nossa primeira cabana? Por enquanto, eu vou fazer aqui. E depois a gente move. Finalizo o dia removendo tudo. Porque vamos colocar os aspersores de irídio. E vamos mudar algumas coisas de lugar. Nossa, 25. A gente tinha dois guardados. Deu pra fazer 27 aspersores de irídio. O dia é muita coisa. Tá ótimo. 198 mil. Senhores, 200 mil, vai. Boa, recuperamos tudo que gastamos. Opa. O explorador, você está livre esta tarde? Finalmente me organizei e vou me apresentar hoje à noite na Praça da Cidade. Apareça lá pelas 3 às 17 horas. Estarei lá, minha amiga. Que... Ah, o Kent, que estava servindo. Boa, boa, Kentzão. Depois da gente receber mais visita do que o Obama, damos início ao trabalho. Tivemos que limpar a fazenda e colocamos os nossos aspersores. Caraca, já deu 3 horas... Já deu 4 horas. Tem que fazer o negócio da Leia. Caraca, eu cheio de coisa pra fazer. Que layout pra montar. E tenho que ir lá no negócio da Leia, cara. E aí, rapaziada? E olha as esculturas da Leia. Esperador, você está aqui? Estou... Chama! Por mais que eu esteja ocupado, fomos pra dar uma moral para a nossa Leiazinha. Nessa cena, ela apresenta as esculturas dela para a vila. E acaba vendendo algumas esculturas e ganhando uma grana. E nesse evento, poderia dar pra comprar alguma escultura nessa cena. Seria maneiro, cara. Já fica a dica aí, o Eric Barone. E quando a gente vai passar o dia, acontece isso. Eita! Que caiu um raio na joja. Demos uma passada no Clint pra pegar a enxada e coloca o regador pra irídio. Eu avisei que o Clint iria trabalhar muito. Boa! E com isso, vai ficar faltando só o machado pra irídio. Já temos todas as ferramentas de irídio no dia 2 do segundo ano. Muito bom! Dia 3 movemos a nossa cabana e colocamos outra pra fazer. E fico o dia inteiro fazendo o layout da nossa plantação. E é isso! Dia 4, finalmente completamos aqui o nosso layout definitivo edition. Vai ficar assim. Óbvio, galera. Tá faltando os enfeites que eu ainda vou fazer. Mas os lugares das coisas já são definitivos. Mas ficou assim, ó. Nossa área de plantação. Pra quem tá se perguntando o que é essa coisa no meio. Já vocês vão entender o porquê que eu deixei assim. Aqui vai ser as colheitas que eu vou deixar. Deixei 3 slots pra colheitas. Aqui embaixo tá a farm de madeira de lei, né? Aqui eu deixei o nosso... Nossa estufa. E aqui em cima vai ficar duas cabanas. Eu só tô esperando acabar as jarras ficarem prontas. Que eu vou colocar pra dentro das cabanas junto com a... Com os barril. Ao contrário, quer dizer. Tô esperando os barril ficarem prontos. Que eu vou colocar dentro com as jarras. E esperar a Orbe acabar pra aumentar também. E aqui é a área das árvores. Que eu vou botar a torneirinha pra coletar as resinas. Que eu quero. E eu vacilei muito porque eu não deixei morango sobrar pra plantar agora. E eu não sei o que eu vou plantar. Porque... Planta batata? Porque eu só vou ter morango no dia 13, né? Dia 5 passamos lá na joja. Pra ver o que aquele raio desbloqueou. E liberamos o mini do mini do mini centro comunitário. O que a gente precisa de... Salmão nulo. Caviar. Opa, já temos isso. Vinho é fácil. Um é vinho prata. A gente vai ter que liberar a casa. 5 frutas antigas. Maionese de dinossauro. Salmão nulo. Caviar. Fragmento. Nossa, a gente não tem quase nada. Ali tá meio clima terrível ali, hein? Pra fazer. Oxi, cadê o Clint? Colocamos tanto o Clint pra trabalhar. Que o bicho correu e sumiu. Já que o Clint correu. Eu fui lá no deserto comprar carambola. Pra plantar na estufa. E pra não ficar sem plantar nada na fazenda. Eu compro as batatas. Pra segurar até o dia 13. Nossa, deu. Deu pra encher a estufa toda de carambola. Muito bom. Sobrou 5 só. Gesaço. Vai dar muito dinheiro isso aqui, hein? Aí, decidiu trabalhar, flor do dia. Eu não gosto de trabalhar, não. Obrigado. Nossa, regador de iridio. Agora só falta o machado ficar de iridio. Toma. Agora a gente tem que passar lá na Robin. Sai da frente, Pan. Nossa, que pra melhorar a casa precisa de madeira de lei. E eu deixo o machado melhorando. Se lascamos. Eu pensei... Nossa, eu tenho madeira de lei. Mas é pro barco do Willi. Do Willi Onca lá. Nossa, se lascamos. A gente precisa fazer isso aqui por causa do caviar, né? Pra não deixar a Robin sem trabalhar. Eu vou colocar pra fazer o lago. Nossa, vou lá só pegar as algas que eu tenho. E vou botar a Robin pra trabalhar lá. Quando a gente passou na parte de baixo do mapa. Liberando uma cena linda com a nossa Leia. Eu sabia que você passava... Oxe, tá me stalkeando? Tô organizando uma surpresa. Nossa. Jantar, luz da chuva. A gente se beija, mas o antigo namorado dela aparece. E o jogo nos dá duas opções. Socar a cara, tentar conversar. Meu amigo. Porrada. Toma. Meu Deus. Ele está bem, mas isso foi muito violento. Foi nada. Já, viu? Não vai mais nos incomodar. É isso. Dá-lhe outra. Dá uma bicuda que a gente vai passando. Ah, vamos procurar por um lugar mais reservado desta vez. Nossa, que o layout está errado, galera. Aqui não pegou. Calma, calma. Vamos corrigir. Quando tiver tudo do jeito que eu quero, vai ficar muito bonito. Galera, confia. Eu sei que está meio esquisito aqui. Eu sei que parece esquisito, mas confia. Vai ficar bonito. Pode confiar. Também não confia muito, tá ligado? É porque está bonito na minha mente, né? No final pode acabar não ficando tudo isso. Mas confia que vai ficar bonito. Confia desconfiando. E com muito orgulho que eu venho informar que no dia 8 colocamos a nossa última ferramenta para irídio. Obrigado, meu Deus. Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saindo do Clint, a gente vai na caverna farmar carvão para encher a cabana com as jarras. Ficamos alguns dias farmando. Aumento a cabana para caber mais jarras e subo no spa para farmar as árvores que plantamos. E cara, com o machado de rijo fica muito fácil. Duas batidas e a árvore cai. Um dia antes do evento a gente colhe as batatas e já coloca para vender porque amanhã no evento vamos gastar uma grana. Dia 12 damos início a quest do mago para liberar a loja com ele. O Krobus explica que deixou no labirinto das Gosma o talismã e tira o feitiço que ele colocou na porta para a gente passar. E vai estar desbloqueado que antes não estava. Só depois daquela cutscene do mago e você ir falar com o Krobus. Bora pegar o talismã. Aqui é Easy do Easy, galera. Nossa, aqui é bom para farmar fibra. E aqui a gente pega o talismã para desbloquear a área. E levamos o talismã lá na barreira da linha do trem para liberar a passagem. Boa, liberamos a casa da bruxa. Ou quer dizer, ainda não. Falta o calabreso aqui. Ô meu calabreso, vai deixar eu passar? Não vai, né? Mas como eu sei que você gosta disso aqui, já vim preparado. Toma meu calabreso. Boa, obrigado. E aqui está a tinta que a gente queria. Vamos devolver por um mago. Já sai na casa dele aqui, ó. Toma, mago. Receba. Você achou minha tinta? É óbvio, pô. Cadê minha recompensa? E aqui a gente que consegue a casa, a cabana dos junimos. Que a gente deixou o espaçozinho já lá. E a carambola a gente já plantou. Tudo friamente calculado. O dia do evento chega. Então já deixamos os locais dos morangos prontos. E partiu o evento. E aí, meus mussarelo. Salve, Pierre. O primeiro que eu quero é o Pierre. Já me dê, Pierre. Obrigado. 620 sementes de morango. É isso. Ó o Willy. E aí, rapaziada. E aí, rapaze. Ainda, pô. E aqui desenrolando, ó. Só no desenrolo. Fala dele. Bora, prefeito. Bora, porque eu sou o atual campeão dessa jossa aqui, hein. Boa. Mantive a coroa. Agora é plantar todas as minhas sementitas. Agora sim. Os três locais plantados. 600 sementes aqui, galera. Temos 600 sementes plantadas. Oh, e olha o que ficou pronto. Coletamos as geleias. E já pego os recursos pra fazer mais jarras. Montamos o layout padrão. Dia 15 entregamos a barra que o Clint pediu. No moral do Pierre. E levamos uma mentista para a M. No nome do Clint Travadão. Finalmente, chega o dia em que vamos liberar a Ilha Gengibre. Ai, ai. Conseguimos. Reparei. Repara a âncora. E repara o barco. Ilha Gengibre. Estamos perto. Todos os materiais foram encontrados. O barco será reparado durante a noite. Boa. Valeu, Willy. Opa. Conserta pra nós. Dá-lhe martelada. Liberamos a Ilha Gengibre. Bora que eu tô ansioso. Ah, meu cavalo não vai. O Adrianderson. Ah... Bora, Willy. Milão. Ô, Willy. Eu consertei esse barco. Peguei os materiais. E quem disse que isso é problema meu? Bora. O cruzeiro do Neymar. Chama. Pô, podia sair atualização pra ir pra outras ilhas também, né? Tipo aquela ilha que passou ali em cima. Ia ser da hora. Tem várias ilhas assim pra você ir indo, né? Quem sabe, né? E chegamos. Ilha Gengibre. Boa. Valeu, Willyão. E eu sei pouquíssimo sobre a Ilha Gengibre. Eu sei só algumas coisinhas. Uma coisa ou outra que eu sei. Então aqui eu vou nubar um pouco, hein? Tenham paciência. Aí. É nóis dourada. A primeira. Primeira de muitas. Bora. Chegando na Ilha Gengibre, vamos falar com o menino que vimos na árvore. Mas ele era tímido e acabou não falando com a gente. Então saímos para explorar e fomos pegando as nozes do caminho. Tivemos o nosso primeiro contato com o vulcão nesses 200 dias. Você precisa ir criando um caminho na lava com o regador. Eu achei isso bem criativo, cara. Esse jogo é lindo demais. Damos uma farmada de leve porque já eram 22 horas. E quando estávamos perto de desmaiar, encontramos um fragmento prismático. Caraca. Nossa, quase que a gente morre. Boa. Nosso primeiro contato com a Ilha Gengibre. E acordamos com essa notícia. Oh, Ilha Humilde. Você não apareceu no barco, então eu fui te procurar. Te achei caído no chão com os papagaios pegando o ouro dos seus bolsos. Quê? Caraca, os papagaios me roubaram. Papagaios safado. Eu sou ladrão, rapaz. Entregamos um diamante para as estrujões mercenários. Cuido dos nossos inscritos e olha a quantidade de loot. E finalmente as carambolas ficam prontas. Já fui correndo lá no mago comprar os juninhos para colocar na fazenda. Que isso! Olha essa fazenda. É nove carambolas só. Boa. Nossa, a gente vai gastar 60 mil aqui, cara. Ai, papai. Tem desconto não, mago? E outra aqui. 60 mil! Mas é por uma boa causa. Ainda sobrou carambola beça, cara. Com as carambolas que sobraram, a gente faz um vinhozinho top. Plantamos a nossa primeira semente antiga na estufa. E preenchemos o resto dos espaços com a abóbora. Dia 20, compramos uma auto-colhedora na Marne para coletar no celeiro e automatizar a nossa coleta de leite. Que conversa é essa, doidão? E tomamos uma facada da Robin de 50 mil moedas. Mas era necessário, família. Dia 21, a gente contempla a nossa farm completamente automatizada Vinicius 13, com os juninhos catando a colheita. Agora a gente deixa os juninhos trabalhando aí e bora Ilha Gengibre. E a Robin? A Robin e os juninhos trabalhando e a gente vai para a Ilha Gengibre. Só bora. Na ilha decidimos abrir para o lado esquerdo e tivemos que pagar 10 nozes para os papagaios mercenários. Com o novo lado liberado conseguimos mais nozes e muita madeira de leite. No cantinho tinha um puzzle do jogo da memória. Galera, eu fiquei muito tempo aqui tentando. Até que eu decidi trapacear. Gravei a sequência no OBS e depois rodei em câmera lenta. Não quero ver ninguém me julgando, hein? Minha memória vocês sabem que não é muito boa. Ha! Consegui! Sem trapacear, hein? Eu nem gravei e botei para ir mais devagar para eu conseguir. Nem fiz isso. Aham. Boa! E os juninhos pegam tudo, cara. Pegaram o range inteiro os juninhos. O range deles é bem grande, eu não sabia. E bora para a Ilha Gengibre porque lá está chovendo e tem um puzzle que eu preciso fazer quando está chovendo lá. Aqui, aqui, aqui! Boa! Assim que a gente pega a joia com o passarinho, a gente já corre para colocar no altar. E no dia 23 a Robin termina de fazer o quarto do bebê. Que eu nem estou casado ainda, mas a gente já tem um quarto, né? Ha! Ha! É ele? Ha! Esquece! O dourado! Ha! Ha! O pai é o rei da pesca, pô! O Willy? Ah, o Willy nem tanca, filho. Esquece, pô! Já vamos aproveitar, vamos catar aqui, galera. Já que está todo mundo de férias, vamos catar aqui as árvores. E as árvores somos nós. No dia 24, decidimos ir no evento da dança. Agora que tínhamos corações o suficiente, não seria tão vergonhoso. Pô, vendendo vários nada, hein, meu mano? Me dá aí um cadinho aqui, só para não dizer que eu não comprei nada, Pierre. Olha o Clint. Será que a Emily dançaria com o... Ih, Clint! Só chamar a Clint. Caraca, o Clint é tipo aquele cara do Yous. Já viu aquela série Você? Já viu aquela série Você, que o cara é stalker? É o Clint, o Clint tá parado, fixado aqui, ó, na Emily. Ô, Emily, cuidado, hein, Emily. Cuidado com o meu mano Clint ali, ó. Se a Emily de algum dia sumir, já pode procurar no porão do Clint. Vambora começar a dança. Finalizamos o evento com nossos passos de dança. No dia seguinte, fomos na Robin dar o último upgrade necessário na casa. E ficou na bagatela de 100 mil. A Robin, depois dos nossos trampos aqui, tá milionária, esquece. A mãe tá estourada. Volto pra casa e faço o totem da chuva, porque amanhã vamos pegar o peixe lenda. E quando a gente passa perto do nosso laguinho, nós observa que os esturjões droparam as ovas. Agora era só colocar na jarra pra fazer o nosso caviar do mini centro comunitário. E chegou a hora de ir atrás do peixe mais difícil do jogo. O famoso peixe lenda. Aí! Ai meu Deus! Ai! Calma! Caraca, o bicho é virado! Calma, 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 calma. Primeira tentativa. Caraca, que o bicho é virado, não é desgraça? Aí, calma, calma, calma. Aqui, ó. Aqui é só ter fé, tranquilidade. Ó, tranquilinho. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Fala dele. Fala do homem. Fala do homem. De segunda. É de segunda, rapaz. Esquece. Caraca, você pegou o peixe lenda. Ah, tem que respeitar, rapaz. E finalmente no dia 27 a gente salva o carinha da caverna. Coitado. Largamos o bichinho lá. Ô, meu mano. Chega pra trás aí, meu parceiro. Vai tremer tudo. Assim que a gente solta ele, somos apresentados ao museu da Ilha Gengibre. E já colocamos alguns itens no museu porque a gente não tá aqui pra brincadeira, meu parceiro. Como estava chovendo, coletamos mais uma joia com um passarinho. E cortando algumas gramas do caminho, acabou vindo o fóssil do sapo. E já colocamos lá no museu também. Dia 28 a gente constrói a nossa casa da Ilha Gengibre. Olha os papagaio brabíssimo, tudo engenheiro civil. E se liga na casa, tá melhor do que a Robin, mané. Assim que liberamos a casa, abriu uma caverna perto da caixa de venda. Entrando na caverna, nós nos deparamos com um sapo gigante. Que pede pra gente plantar algumas coisas na fazenda da Ilha Gengibre. Bom, e como a gente vai ter que plantar aqui, eu finalizo o dia limpando a fazenda. Porque dessa vez a gente não precisa ir correndo pra nossa casa. Porque agora a gente tem uma casa aqui. Fala dele. E chegamos! Primeiro dia do verão, tudo coisado. Bora que a gente tem muito trabalho pra fazer. E depois de deixar as duas fazendas no jeito, eu compro algumas sementes no Pierre. Compramos tudo de melões e já vou pra fazenda plantar as nossas 600 sementes. Boa! Finalmente conseguimos plantar tudo. Vai dar muito dinheiro isso aqui, hein? Agora eu tenho que plantar o melão lá na Ilha Gengibre. Então já vou catar aqui os aspersores. Nossa, eu não consigo ir pra Ilha Gengibre, tá fechado. F! No dia 2 do verão, o nosso caviar fica finalmente pronto. Bom, depois de coletar o caviar da Java, vamos pra Ilha Gengibre plantar os melões da Quest do MC Sapão. E finalizo o dia ganhando 94 mil. Dia 3 já começa daquele jeito. Coletamos os vinhos que ficaram prontos e botamos mais pra fazer. Eu já pego dois vinhos e coloco pra envelhecer, por causa da missão do mini centro comunitário. E eu já começo a preparar tudo porque vamos zerar o vulcão. Vamos chegar no último andar dele pra liberar os reforges, a forja do vulcão. Chegando na Ilha Gengibre já planto os trigos que estavam faltando. E aproveito que estava chovendo, então já pego outra joia com um passarinho da nossa missão. Boa, chegamos no Vulcones. Comem guia picante. Já tô com café, bora. Opa, uma noz. Coloco uma mega bomba. Mais uma noz. Caraca, os bichos aqui dão muito dano. Opa, morcego mumificado. É pro carinha lá. Boa, boa. Conseguimos mais um item pra lá. No quarto andar do vulcão encontramos um ovo de avestruz, cara. Nossa, um ovo de avestruz. Consegui. Boa, boa. Depois de um tempo conseguimos finalmente chegar no andar 10 e liberar a forja do vulcão. Chegamos. Chegamos, me dê. E me dê aqui também, antes de abrir o baú. Finalmente. Um fragmento de Italoprimasquito. E aqui é a forja que liberamos agora. Boa. Pra forjar anéis, dá pra forjar tudo. Muito bom. Ó, e tem um desenho ali, ó. Desenho maia, asteca. Agora, sempre que a gente quiser vir, a gente pode vir direto pra cá. Mas a gente precisa farmar mais o vulcão. Ó, abrimos o atalho. Também viemos preparado, né? Com bomba, comida, como sempre, né? A gente é tipo o Batman. Não andamos sem preparo. E como o dia 5 amanhece chovendo, a gente vai atrás do último passarinho. E encontramos ele ali perto da costa. E já vou lá finalizar a quest. Aí, foi de primeira. Conseguimos. Na volta, a gente decide consertar a praia. Consertar o resort ali é maneiro, porque os moradores da Vila Pelicanos vêm tomar banho na ilha. É muito massa. Ó o resort, mané. Pega. Com o resort preguiçoso aberto, liberamos uma nova área à direita. Dia 7, passamos no spa pra coletar mais madeiras. Porque vamos construir mais celeiro e galinheiro. Pra colocar os nossos inscritos que a gente tanto ama. Depois de pegar na madeira, lá ele. Vou lá na Robin construir. Me dá mais um... Me dá um novo galinheiro aí, Robin. Boa. Mais um galinheiro. Depois a gente arruma o layout. Valeu, Robin. E eu vou querer uma... Robin, me dá uma televisão pra eu botar lá na... Na fazenda da Ilha Gengibre. Salve, Demetrius. E aí, mano. Passamos no museu pra colocar mais um item. Colocamos a nossa televisão na casa da fazenda. E dia 9, a gente vai falar com a tia da pesca aqui. Que fica pescando o dia todo aqui. A mulher do Willy. E a primeira vez que a gente se encontra, ela já me pede um favor. E ela nos dá uma foto antiga. E a gente libera uma questzinha agora. Que a gente tem que entregar essa foto antiga para alguém lá da Vila Pelicanos. Ele fica surpreso. E fala que serviu com o marido da mulher que passou essa quest pra gente. E nos entrega um outro item. Um sal gourmet de tomate. Que a gente precisa entregar para o Gus. E por sorte, o Gus estava passando ali perto. Que por sua vez, nos entrega uma rosa. Que devemos entregar para Sandy, lá no deserto. E você acha que acabou? Ela entrega um controle remoto. Que a gente leva para o Jorge. Olha pra ele, ó. Toma aí, meu carequinho, ó. Calvão, mané. Fala, meu calvo. Que por sua vez, nos entrega uma pedra preciosa. Que levamos lá no mago. Que por último, nos entrega uma isca. Que levamos para o Willy. Ufa! Finalmente acabamos essa quest. Aí! Eu só tenho que levar para a mulher lá agora. Mas como o Willy agora está vagabundando. Não vou conseguir levar. Amanhã a gente leva. Valeu, Willy! Nossa, galera. Hoje é o evento do governador, cara. Da outra vez a gente levou. A gente levou a pimenta e ele não gostou. Ó, e dessa vez para o evento, eu vou levar o Lúcio. Vamos comer o Lúcio hoje. Ih, valeu. Ficou ruim para tu, hein, Lúcio. Bora, o LOL começou na praia. Bora! Salve, salve minha tropinha do mal. Como é que vocês estão? Lúcio, receba. Dessa vez não tem erro. Joga a responsa no peito do teu pai. Joga. Bora, governador. Ó o Lúciozão. É de iridio a qualidade. Essa sopa é muito agradável. Os ortigãs. Acho que deu bom, não deu? Delicioso. Vocês foram todos... Ah, daí! Deu bom, galera. Deu bom. Boa, Lúcio. É isso, pô. E como a gente está aumentando a quantidade de animais, eu decido fazer mais um silo para sustentar essa galera. E dia 13. Olha o melãozão. Nossa, é o dois melãozão. Oh, my God. Os junins não estão trabalhando porque está chovendo, né? Eles não trabalham na chuva. O pai é o rei da plantação. É com a picareta que pega esses melãozão? Como é que pega? Com o machado? É com o machado. Nossa, tem muito melão. E agora a gente tira ou deixa? Nossa, isso aqui vai dar muito dinheiro em geleia. Bom, eu colhi esses dois lugares aqui. Confesso que deu preguicinha. Vou deixar os juninhos recolher isso aqui amanhã. E é bom que eu vou vender, porque eu vou comprar mais semente. Nossa, o que eu vou fazer de dinheiro com geleia, com esses melões, não está escrito. Vamos vender aqui já, porque amanhã a gente já faz... Nossa, 261 de morango. Amanhã a gente faz mais dinheiro e já compra as sementes. Eu vou quebrar esse daqui, galera. Eu estou ligado que isso aqui usa de enfeite, mas no momento eu não quero enfeite, não. Mais para frente a gente deixa para enfeite. Como queríamos pegar todos os peixes lendários do jogo, chegou a vez do peixe lenda do verão. Duas seguidas, só porque eu falei. Só porque eu falei. Vem que agora eu peguei o jeito. Vem que agora eu peguei o jeito. Vem dormido, bem dormido. Calma, calma. Vem mimim, peixe carmin, vem mimim. Eu sou um pescador lendário. Mais um para a conta. Só falta o do outono. Nossa, o que é isso aqui, gente? Reunião? Agora só falta pegar o peixe lendário do esgoto e do outono. Duzentos e cinquenta e quatro mil. Compre as sementes no PR e já começa a plantar tudo. Os melões demoram doze dias para crescer. Então dá para fazer duas colheitas só na estação. Opa, e os melões daqui também cresceram. Cadê? Já vamos no sapo. Já vamos no MC Sapão. Salve, MC Sapão. Ele foi avaliar a nossa plantação e dropa cinco nozes. E já chamo ele para ver o trigo também e dropa mais cinco nozes, totalizando dez nozes no easy. Obrigado, obrigado. A próxima eu não tenho, não tenho. É o alho. Não tem, meu mano. Mas vou plantar. E vamos aproveitar essas nozes que a gente ganhou. Já vamos desbloquear a lojinha? Desbloqueia a lojinha, hein? Constrói uma lojinha para nós aí. Boa. Olha o bicho do olhão. Doidinho, ó. Todo biruta. A gente quer a banana. Lá ele. Cinco dentes de dragão. A gente tem que ir lá na... A gente vai ter que farmar. Lá no vulcão farmar. Bora levar o pingente para a véia doida aqui, ó. O marido dela é pirata. A mulher do David Jones aqui, ó. Aqui, ó. O colar do piratão. É dele? Fala tu, pô. Ih, ficou triste. Ah, ainda tem o cheiro dele depois de todos esses anos. Aquele cheiro familiar é único. E me dê cinco nozes. Quantas nozes temos? Até criei uma música para as nozes. Ah, diz que eu estou perto. Diz que eu estou perto das cem. Vai, pelo amor de Deus. 82! Falta pouco. Falta 18. Vem comigo. Vem comigo que falta pouco. Enquanto eu saia lá da casa do nosso amigo lá dos papagaio e passo no resort, eu me deparo com essa cena. Oi, Emily. Ó a Harley, ó a Harley. Ó a Leia. Ó o menininho, só aqui de olho. Ah, peguei no pulo, hein. Peguei no pulo, hein, Léo. Ó a carinha dele. Ó a carinha dele. E no dia 17, finalmente o vinho fica de prata. Pra levar lá pro novo centro comunitário. Já vamos já levar. Eu já levo tudo que eu tinha guardado para o mini centro comunitário. Que agora ficou faltando só mais um item. God, God demais. Tomar até um vinhozinho. Pra comemorar vinho de carambola de prata. Vira, maluco. Tô doidão. Eu só bebo latinha. E no dia 17 a gente vai comprar mais inscritos. Vambora. Você vai ser uma cabra, Darkness. O Darkness. O Raúca vai ser a cabrinha também. Raúca. Vai ser o Fox. Cida Gomes vai ser a galinhazinha. Boa, rico. Patinho rico. Uma galinha marrom, é sete paulo. Marrom é parecido com azul, é sete paulo. Dá nem pra notar a diferença do marrom pro azul. Aí, ó. A cabrinha cofe. E o Pedro Lucas botou. Quero ser um dinossauro. Bom, todos nós sabemos que a galinha é o dinossauro que sobreviveu à extinção, né. Então aqui, Pedro. Você vai ser uma galinha. Pedro Lucas. Fechou. Depois eu pego mais. E faço mais um celeiro pra comportar mais inscritos. Indo para a Ilha Gengibre, a gente decide ir no vulcão. Farmar alguns itens que estávamos precisando. Como o dente de dragão. Fragmento de brasa. Mas o que eu temia aconteceu. Acabei morrendo de bobeira. E perdemos todos os nossos dentes de leão. Que a gente tinha farmado. F. Mas pra compensar esse dia amargo, evoluímos o combate para nível 9. E agora podemos fazer o anel de irídio. Nossa, vai dar pra fazer só um anel. E é isso. Vai dar pra fazer um anelzinho só. Brilha, atrai itens e aumenta o dano de ataque em 10%. Eu posso fundir lá no vulcão com o ladrão, né? Depois eu vou fazer isso. Vou fundir com o do ladrão. E vou comprar um cafezinho, porque o nosso café acabou, né? Meu mano, Gus. Cadê o desconto? Ah, o Gus vindo trabalhar. Ficou pronto. Ficou pronto. Vem dourada. Dourada, dourada. Ah, mas nem é vindo dourada ou não. Eu vou multiplicar, né? Nossa, eu posso colocar o fertilizante pra vir raridade melhor, né? Vai, vai. Me dá três sementes. Três sementes. Uga, uga, uga. Três sementes. Três sementes. Três sementes. Três sementes. Três sementes. Vambora, meu filho. Vamos lá no PR comprar fertilizante. Pra vir raridade maior. Aqui, ó. Fertilizante de qualidade. Me dê, papai. Ai, que cresça logo, cara. Tem que crescer rápido pra começar a dar dourada. Pra levar pro centro comunitário. Pro mini centro comunitário. Vamos botar as gelhas pra fazer. Cuidar dos inscritos. Olha os inscritos aí. Já vem cuidar de vocês. Eu tenho que fazer mais prensa também. No dia 20, damos uma passada no Clint pra abrir alguns geodos. Abrimos bastante geodos. E já aproveito pra deixar algumas coisas no museu. Voltando para a fazenda, começa a organizar o cantinho dos inscritos. E depois de muito trabalho, finalizo a área dos inscritos. Que ficou top, top. E assim ficou o cantinho de vocês. Finalmente terminei. Fiz mais prensas. Não fiz muito mais prensas, né? Não é a renda principal, né? Que eu tenho. Agora sim, dá pra chamar mais inscritos pra cá. Aumentei a casa. Tem a entradinha pra cá pro galinheiro. Nu! Que tá cheio, por sinal. Cata tudo. Ih, a cabra bugou. Quem que bugou aqui? Quem foi que bugou? O Koffi. Vai pra lá, Koffi. Ih, Koffi. Fez eu destruir tudo. E dia 27, nossos melões crescem. E de novo, crescem um monte gigante. E pra gente virar a estação com grande estilo, vamos vender tudo aqui, ó. Apenas 346 mil, tá? Apenas, apenas. Só em geléias foram 200 mil. Tamo bem ou não tamo? Ha, ha. E nada melhor do que finalizar uma estação com o evento das medusas. Tá bom que esse evento é meio meme, meio borocochô, meio pichuruco. Mas mesmo sendo um evento pichuruco, tá bom, né? Pra mim é o evento mais fraco, mas... Ó, dessa vez tem alguém, tem algo diferente. Quem aí consegue detectar o que tem de diferente? O meu mano quente, que tava servindo, tá agora do lado da sua esposa. Ficou lá um ano servindo. Basta saber se foi fiel, né? Para, 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 para. E começou mais uma estação nova. O outono. Eu não quero ter muito trabalho, porque eu tô com preguiça. Então vou plantar o oxicoco. Vou plantar o oxicoco. Se plantar abóbora, eu vou ter que ficar replantando depois. Então bora de oxicoco. Fala, meu mano, o Pierre. Manda braba, Pierrezão. Oxicoco, por favor. 600 sementinhas. Valeu, Pierrezão. Bora plantar tudo rapidão aqui. Mas também, porque eu optei pelo oxicoco e não abóbora? Porque o oxicoco eu não tenho mais trabalho. Depois que eu plantar aqui, já era. Não vou ter que ficar mais tendo manutenção. Dia 2 do outono, a gente tira para deixar a fazenda bonita. Então ficamos um tempo mexendo no layout e decorando. E como estávamos pegando todos os peixes lendários, eu monto um aquário na casa com todos os nossos peixes. Aqui, ó. Só peixe lendário aqui. Falta pegar mais dois peixes lendários. Muito bom. Aí, ó. Nosso aquário. Aqui só lendário. Só os lendas, filho. Ficou bom. Ficou maneiro. Bom, galera. Finalmente terminamos de dar o tapa na fazenda. Ficou a área dos peixes aqui, ó. Mas vamos mostrar fazendo como ficou. Tipo assim. Na minha cabeça ia ficar melhor. Mas ficou bom. Ficou muito bonito, pô. Ninguém critica, hein, ó. Ó como é que ficou. Vamos pegar aqui o Adriano. Aqui, ó. A área dos baús deu uma melhorada. Aqui temos a nossa estufa. Ó, eu gostei dessa entrada aqui, ó. Foi a melhor coisa essa entrada aqui. É o melhor enfeite. Aí temos a nossa plantação, que não é segredo. Aqui a área de mineração aqui, pra fazer as nossas barras. E descendo a área dos animais, que ficou a área mais top do jogo. Mais top da fazenda foi essa áreazinha aqui, ó. Ficou muito maneiro. Ficou as árvores. E aqui, os barris com as jarras. Por falar nisso, tem que catar tudo ainda, né. Vai dar um trabalho aí, mas vamos fazer. E ficou assim. Ah, é que enfeitar e construir no Stardew Valley não é muito o meu forte. Mas eu gostei, gostei do resultado final. Mas eu achei que ia ficar melhor. Por isso que eu falei, né. Mas confia desconfiando. Eu aceito dicas aí também. Deixa aí nos comentários dicas do que eu posso melhorar e o que eu posso fazer, né. E para comemorar a nossa fazenda linda, eu vou pegar mais alguns inscritos. Vai ser a Nick Raposinha. Mais uma cabrinha. O dono do Hype. O outro coelho vai ser o Devaldo do Melo. Brabo, Evaldo Melo. Vai ser o grande Dante Zera. O Jackinho pediu para ser um dinossauro. Mas como eu já expliquei, a galinha é a mais próxima do dinossauro. Jackinho. Pronto, nosso dinossauro aí, ó. O Guilherme pediu para botar o nome dele. Então bora, Guilherme. Macabrinha com o nome de Guilherme. Guilherme. A Rosângela pediu para colocar Matiu. Matiu. Acho que é assim que pronuncia. Então você vai ser uma patinha. Vai ser uma patinha, Rosângela. Matiu. O Gustavo André pediu para colocar um coelho com o nome dele. Ele está na mão, meu parceiro. Nossa, a Marni está ficando milionária por causa de vocês, hein. Agradeça meus inscritos, Marni. A Katisune. A Katisune ganhou um patinho. Ah, só dá para botar caçador de preguiçoso. Uma cabrinha. Ornintalades, acho que é assim. Pediu um porquinho com o nome de Ornint. Está na mão, meu mano, Ornintalades. Desculpa se eu falei errado. E é isso, galera. 280 mil, está bom. As casas tudo encheu, galera. Caraca, está tudo cheio as casas dos bichos. A gente vai ter que aumentar. E tiramos o dia 6 para pescar o peixe lenda do outono. Já manda um prato aqui para aumentar a nossa pescaria. Aí, veio. Muito fácil. Mais um peixe lendário. Muito fácil esse. Te achei fácil, amigo. Bora, chegou a vez daqui do esgoto. Peixe lendário do esgoto. Nossa! Foram os dois peixes lendários mais fácil. E já vamos colocar ele aqui no nosso aquário lendário. Cadê eles? Aqui. Aí, aqui deu. Coloca os enfeites. Vocês que são normais, fiquem aqui. Aí! Todos os lendários. Um, dois, três, quatro, cinco peixes lendários. Conseguimos todos, galera. O dia 7 chega e vamos finalmente fazer os reforges na forja do vulcão. Caraca! E olha os macacos tomando banho na lava. Banho na lava, os macacos. Mas, cuico! Aqui tem coragem. Primeira coisa. Vou dar reforges na nossa espada das estrelas. Eu vou colocar para ela dar mais dano, galera. Botar duas rubis. Ó, dez fragmento de brasa. E dano crítico. Olha lá. Mais quatro de ataque crítico. E aumentamos duas vezes o dano da espada. Eu quero pegar o hábil. Se você botar um fragmento prismático, você pega habilidades nas armas. E eu queria muito pegar o hábil. Diz que foi hábil. Hábil, 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 hábil. Ai, não. O matador de inseto é horrível. Ai, meu Deus. Eu só tenho... Vai acabar os fragmentos de brasa. Cruzado, não. Hábil, por favor. Hábil, 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 hábil. Hábil! Uhul! Galera, o hábil é muito bom no martelo. Porque, ó, diminui em 50% o cooldown desse ataque. Por isso que eu queria. Oh, e a espada ficou muito melhor, cara. Os danos que eu botei e o dano crítico que eu botei nela, eu tô matando os bichos muito mais rápido do que eu tava. Eu posso trocar para dar dano em área. Posso ficar dando dano em área com o hábil e batendo com a espada. Só troco para dar o dano em área. Caraca! Olha essa build. Ficamos 3 dias farmando um vulcão, galera. A gente conseguiu juntar 148 fragmentos de brasa e mais 5 decidentes de dragão, finalmente. Para a gente conseguir trocar com a bananeira. Para a gente fazer mais uma missão. Cadê a banana aqui, ó? 5 que a gente precisa. Pegamos. Voltamos na forja depois de farmar e colocamos 3 rubinhos no martelo. Para aumentar mais o dano dele. E pegamos o vampírico na espada para recuperar vida quando mata alguma criatura. Gastamos todos os nossos fragmentos prismáticos, mas conseguimos tudo o que a gente queria. Mas enquanto a gente fazia a melhoria no anel, eu faço uma burrada. Eu vou aproveitar que eu tô aqui e vou juntar o anel do ladrão nesse anel aqui. Boa. Ah, não acredito. Não, 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 não. Eu fui, não! Não, eu fui equipar e eu joguei na lava. Eu fui equipar aqui, eu cliquei fora e joguei na lava. Ah, cara, eu perdi o meu anel. Lá ele. Nossa, e os juninhos são uma mão na roda. Enquanto a gente tava lá, farmando no vulcão, a gente ficou uns 5 dias lá para a ilha do vulcão. Para a ilha gengibre. Os oxicocos já ficaram prontos e os juninhos já cataram, ó. A Kate falou que o queijo das cabras é bom para envelhecer. Vamos fazer o teste. Vamos levar para envelhecer, ó. 28 queijos. Vamos levar para envelhecer. Eu coloco todos os queijos para envelhecer. E no sábado, dia 13 do outono, a gente pede a mão da Leia em casamento. Vou acertar tudo. Vamos combinar a cerimônia em 3 dias. Tá bom. E eu trouxe um vinhozinho para agradar. Ah, exatamente o que eu queria. Obrigado. Fala se não é o namorado mais atencioso. Enquanto o casamento não chega, nós não podemos parar. Então passo no deserto para comprar semente de carambola para plantar na ilha gengibre. Vou pegar 300. Fala 300, fala 300. Bom, compramos as carambolas. Agora é só... Oxi, onde a Emily vai? Ah, ela foi lá nascente? Ela vai lá? Eu não sabia. Vamos lá. Nossa, essa é a primeira vez que eu vejo isso. Eu não sabia que outras pessoas iam para o deserto. Será que ela vai estar aqui na Sandy? Ia ser muito maneiro. Ela tá. Olha. Ela tá. Olha que maneiro. Porque as duas são amigas. Olha lá nós conversando. Nossa, que maneiro. Gastei 500 pila para stalkear. Chegou o evento da Feira do Vale do Orvalho. E agora nós iríamos acabar com o Pierre. Oh, será que não? Ah, os peixinhos do Willy. Ah, uma carpa. Uma alcione. Um esqualho. Ah, os mertilhos. Ah, Willy. Ah, você tá de brincadeira. Pega. Então você pega. Só lendário. Só lendário. Só trabalho com lendário. Toma. Pega essa bancada. Meu amigo. Ah, cara. Se o Pierre ganhar, eu vou ficar meio chateado. Se o Pierre ganhar. Ih, demorou no meu, hein? É nosso. É nosso, família. É nosso. Pode estourar. Pode estourar os fogos e o champanhe. Bora, bora. Nada mal. Você ganhou o segundo. Segundo! Ei, nada mal. Você ganhou o segundo lugar em uma nota 86. Seu prêmio são 500 fichas. Utiliza o segundo. Segundo! Não se esqueça de limpar a caixa. Ah, é corrupção. Tá... Caraca, como? Como que ganhou? Eu trouxe cinco peixes lendários. Como? Caviar, peixe lendário, queijo de cabra, maionese nula, trufa. Ah, meu. Tá comprado isso aqui. É uma pouca vergonha. É uma pouca vergonha o que tá acontecendo nessa vila aqui. Eu tô indo embora. Isso aqui é uma porcaria! Vou voltar com a Receita Federal aqui. Não é possível. Bora ver. Vamos ver a nossa grana subir pra dar um ânimo. Nossa! 558 mil! 558 mil! É bom demais! Quase que a gente pega um milhão, hein? Ué, já amanheceu assim? Ainda bem que tava gravando. Tô gravando. Quando o Explorador chegou na Vila Pelicanos, ninguém sabia que ele se encaixaria em nossa comunidade. Mas de hoje em diante, o Explorador será tão parte dessa cidade como qualquer um de nós. Pega! É uma honra, neste dia 17 do outono, unir o Explorador e a Leia através dos laços do matrimônio. Nossa, até a Sandy veio. Bom, vamos direto ao assunto. Bora! Até a Sandy veio. Ô, Linus! O anão! Nossa, veio todo mundo, ó. Que lindo, cara! Nossa, olha aqui. 700 mil! Bom, não podemos nos esquecer da fazenda, a hora de ir trabalhar. Nossa, fala dela. Melhor escolha. Dia 18, vamos para a Ilha Gengibre fazer a nossa plantação de carambola. E com a virada do dia, damos uma olhada em quantas nozes estão faltando para completar a porta do Sr. Key. Nossa, 95! Faltam 5 nozes só! 5 nozes! Então a gente vai levar algumas coisas no museu. E fica faltando 2 nozes, cara. Tínhamos alguns cocos dourados para abrir, com o Clint. Mas ele estava vagabundando nessa hora. Passando na estufa, as frutas antigas ficam prontas. E vem 3 douradas. Agora ficou faltando só mais 2 para completar o mini centro comunitário. No dia seguinte, antes de irmos no Clint, eu cuido da nossa fazenda. Coleto as geleias que ficaram prontas. E cuido dos inscritos. E passo no Clint para abrir o nosso coco de ouro. Que agora ele está aqui, né? Finalmente! Ai, vem, por favor, a cabeça do bicho lá. A cabeça do bicho, a cabeça, a cabeça. Duas nozes para a gente liberar a sala do Key. Vai ser a primeira vez que eu vou liberar a sala do Key. Vamos, vamos, minha senhora! Amo, minha senhora! Oh, dona moça, atrasando o nosso caminho. Vai ser a primeira vez que eu nunca entrei na sala do Sr. Key ali. A gente tenta pescar essas nozes e não dá certo. Eu percebi que o jeito mais fácil seria completando o museu. Então, peço uma dica para o professor. E ele fala com a peneira dá para pegar fóssil. E a gente fica alguns dias tentando pegar. Porque precisa ter umas bolhas na água para peneirar. Nossa, complicado. Ali, 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 ali. É agora, é agora, é agora. Não veio. Pô, eu pensei que dava para fazer várias vezes, cara. Vamos ficar aqui na espreita. Vamos comprar o coco dourado para a gente abrir lá no Clint. Veio! Veio, veio! Veio a cauda fossilizada. Já toma, meu mano. Falta só a cabeça que é no coco dourado. E agora a gente vive um drama. A gente tem um coco dourado para conseguir a cabeça fossilizada que eu sei que vem aqui. Eu já abri um monte de coco dourado e não veio nenhuma cabeça. Mas eu estou sentindo que a cabeça vem agora. Lá ele. Bora, Clint. Tem que ser esse coco, Clint. Ai, 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 ai. É esse que tem que ser. É esse, é esse. Pelo amor de Deus. Venha, 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 venha. Vai te lascar, jogo. Mas como a gente é brasileiro, não desistimos e juntamos mais alguns cocos dourados. Bora pro Clint. Nossa, eu estou me dedicando muito para conseguir essas últimas nozes, cara. Porque eu nunca abri a sala do Sr. Ki, cara. Vai ser a primeira vez. Agora sou eu e você. E esse coco dourado. Nós temos uma tentativa. Vai, 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 vai. Depois de muita luta. Muito suor. Toma, Dodô Bujim Ganga. Receba o último fóssil. Isto é um pedaço da história natural. Realmente interessante. Obrigado. E olhe só pra isso. Com esta doação, nós temos mais um conjunto completo. Eu tenho algo te esperando. Meu amigo, me dê agora. Ah, não. Ah, tá, 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 Katsune. Como uma maneira de dizer obrigado, eu quero te ensinar uma coisa. Manda, joga no peito do teu pai. Aprendeu a fazer incubadora de avestruz. É assim que faz avestruz. Incubadora do avestruz. Cadê minhas nozes? Seis. Completamos. Minha primeira vez entrando na sala do Sr. Ki. Bora, abre pra nós, meu mano. Salve, meu brother. Ora, ora, ora. Olha quem chegou em minha sala de nozes secreta. O pai, pô. Teu pai chegou. Agora, com licença, eu tenho negócios importantes a tratar. Boa, 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 boa. Caraca, nem acredito que a gente liberou. Minha primeira vez, minha primeira vez. Medidor de perfeição. Produtos e plantas enviados. 40%. Obelisco na fazenda. 0 de 4. Relógio dourado na fazenda. Não. Herói radiador de monstro. Não. Total com... 24% da perfeição. 30 jamas aqui. A flauta do cavalo é aqui que pega. Eu quero essa flauta do cavalo. Quero muito. Lista de estoque perdida do Pierre. Funil. Ó, e temos duas missões. Desafio faminto de QI. Sua tarefa é chegar ao nível 100 na caverna da caveira. No entanto, você não pode beber ou comer nada enquanto estiver lá. Invasão na caverna da caveira. A caverna da caveira foi invadida por monstros poderosos. Chegue ao nível 100 vivo. Ué, essa aqui é mais fácil e dá mais gemas? Porque essa aqui é só chegar vivo. Essa aqui eu tenho que chegar lá e não posso comer nada e nem beber. Vou pegar essa daqui. Peguei. Pô, tô muito feliz. Liberamos ao senhor aqui, cara. Maneiro. Opa, e os queijos de irídio ficaram prontos. Vamos ver se vale a pena mesmo botar queijo pra ficar de irídio. Botar pra vender. Ô, louco, deu 31 mil. 28 queijinhos, 31 mil. Tá ótimo. E consigo mais 180 mil. E com isso, batemos a meta de uma milha. Cadê, cadê? Uma milha. No dia 26, finalmente conseguimos as duas frutas antigas restantes para completar o mini centro comunitário. Levo lá na joja e depois de muito trabalho duro, finalmente completamos e libertamos o último juninho. E como eu estava ansioso, já vou dormir pra passar o dia. E no dia 27, os juninhos consertam a joja. Mas como o dia 27 era evento de Halloween, não conseguimos ir ver como ficou. F. E galera, eu pulei o dia do evento pro dia 28 pra gente ir lá ver. Ah, mas o explorador, era evento. Ah, mas galera, era o evento que a gente já participou. Era o evento de Halloween. A gente participou nos 100 dias. E a joja aqui, eu nunca consertei. Vai ser a minha primeira vez, cara. Olha! Eu só sabia que virava um cinema, mas é a primeira vez que eu conserto. Milão, ingresso. Comprou um paléia também. Pra mim, um paléia. Está trancado, aberto das 9h às 21h. O milagre, Rancho Estrela. Mistérium. É o Mistérium. Caraca, Spider-Man? Está passando Spider-Man, cara? Muito maneiro. Vai ser a primeira vez que eu vou entrar, cara. Eu estava bem ansioso. Aí eu pulei, velho. Pulei, velho. Não briguem comigo. E eu sei que tem como convidar. Tem como convidar, não tem? Olha lá. Um filme, claro. Eu te encontro no cinema. Aí, ó. Olha. Ah, encontro romântico. Caraca, os caras estão aqui. O Gil. O Gil dormiu o filme inteiro, típico. Tem como comprar coisa? Bem-vindos ao Lancholete. Você gostaria de comprar algo para o seu acompanhante? Sim, pô. Pode escolher que é tudo na conta do pai, Leia. Estamos milionários. Pedaços de maçã. Aí. É a cara da Leia, os pedaços de maçã. É a cara dela. Bora, bora, bora ver o filme. É aqui, né? Nossa, tem até... Efeito sonoro das pessoas. Vai passar alguma coisa? O Mistério aí, ó. O... Spider-Man. Spider-Man 4. Só aqui no Star de Valley. Mysterium. Pô, a Leia gostou. A Leia está completamente maravilhada. Ó, a maçãzinha. É a cara dela. A gente está curtindo pedaços de maçã. Aí, ó. Conheço, pô. Conheço. Conheço a patroa. Caraca, o olho de Tchutchulo. Terrário. Olha a pirâmide do... Dos Egitos. Eu vou te visitar em seus sons. Que isso, Crobus? Calma lá, amigão. O filme terminou por hoje. Esperamos que tenha aproveitado o espetáculo. Caraca, que maneiro, cara. Que maneiro. Muito bom, cara. Muito bom. E é desse jeito que a gente vai finalizar os 200 dias, galera. Ah, o explorador ainda tem o inverno. Sim, galera. Tem o inverno. Mas só que como a gente começou na metade do inverno. E os dias do jogo são quebrados. São 28 dias cada estação. Então, jogando a metade do inverno que a gente jogou no começo. E mais as três estações, já dão uns 200 dias. Então, é isso, galera. Se você curtiu... Opa! Enquanto eu vou me despedindo, eu vou me coletando aqui, ó. Se você curtiu, manda pro seu amigo. Porque esse vídeo deu um trabalhão pra fazer. É sério, deu muito trabalho. Uma hora de duração não é fácil pra editar e gravar, hein. Foram horas e horas e horas jogando. Então, mande pro seu amigo, deixe seu like, deixe a sua inscrição. E digitem aí se vocês querem ver eu jogando mais 100 dias no Stardew Valley. 100 dias com full mods. Pra falar a verdade, eu nem sei botar mods no Stardew Valley, né. Vou ter que aprender a botar mods. Mas eu posso botar. E caso vocês não tenham assistido os 100 dias, vai tá passando aí na tela pra vocês assistirem. É só clicar e você vai ser redirecionado pro vídeo, beleza? O 100 dias ficou incrível também. Então, fiquem com Deus. Até a próxima, hein. Fui!